Mas assim, quando eu saí do Qual é a Música, eu tinha um contrato com o SBT de 81 até 84. Quando acabou, eu falei, caramba, vai ser difícil agora, né? O Chacrinha me chama para ser jurado e cantar todo sábado. Eu fazia o Cassino do Chacrinha. O Cassino do Chacrinha revelou muita gente. Muita gente que está hoje, até hoje na mídia. O velho guerreiro me amava, eu amava ele também. Como era essa relação do Chacrinha? Ele era realmente uma pessoa muito, ele era muito reservado, ele só falava com quem realmente ele gostava. Só com quem ele gostava. Existia essa história? Só. Porque tem isso, né? Eu perdi viagem já, porque eu não tinha celular na época. E ele ligava do Rio para a minha casa e ficava assim duas, três horas. E eu não podia desligar. Várias vezes eu perdi viagem porque eu ficava com ele. Ele ficava falando comigo, eu falando com ele. Ele escolhia as músicas que eu ia cantar, fazia show com ele por tudo quanto é lugar no Rio. Ele era uma pessoa generosa? Muito, muito. O velho guerreiro era... Primeiro que, sei lá, ele tinha uma coisa assim nele que... Onde? Só dele, né? Ele não precisava nem falar nada. Ô, atenção, pronto. É. Você acha que o sucesso, ele escolhe pessoas? Eu acho que tem uma mão divina aí. É. Porque eu vejo tanta gente boa que não conseguiu decolar. É. E vejo também tanta gente que não merecia, que decolou. Não dá para entender. O povo realmente escolhe... É. Tem alguma coisa que acontece. É. Mas já vi muita gente boa que fez uma música com sucesso e acabou. E acabou, né? Poucos permanecem até hoje. Poucos. Como você, inclusive. Ah, estou aqui. Estou aqui. Graças a Deus. Tchau, tchau, tchau.